Música Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva Como é bom estar na sua companhia Hoje vamos falar sobre uma história muito bonita E que se calhar você em casa não conhece Mas que é uma história recente Do Beato Carlos da Áustria Último imperador da Áustria e rei da Hungria Carlos de Habsburgo E para nos dar a conhecer esta história Estaremos à conversa com o autor do livro Que conseguiu contar-nos a sua história O Sr. Padre João Bergamota Seja muito bem-vindo ao nosso programa Muito obrigado, bom dia Bom dia Mas antes de sabermos desta história Deste imperador O Carlos de Habsburgo Vamos então fazer o nosso momento de oração Que eu convido o Sr. Padre João a orientar Muito obrigado Então vamos rezar a oração Para pedir a canonização do Beato Carlos da Áustria E pedir a sua intercessão por todos nós E por todos os pais de família Neste ano São José também Também foi um pai de família Rezamos por todos Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Pai do Céu Ao dar-nos o Beato Imperador Carlos Também nos deste com ele Um exemplo a seguir Em tempos de grandes dificuldades Ele seguiu adiante Com as suas pesadas tarefas Sem nunca perder a fé Vivendo sempre como fiel discípulo Do vosso Filho Que é o verdadeiro Rei Levou uma vida humilde De sincero amor aos pobres E de uma entrega De toda a alma e coração À procura da paz Mesmo quando a sua vida corria perigo Confiou em vós E pôs a sua vida Nas vossas mãos Deus Todo-Poderoso E de infinita bondade Pedimos-vos Por intercessão Do Beato Imperador Carlos Que nos deis também a nós A sua fé incondicional Uma fé que nos apoie Particularmente Nas situações mais difíceis Nas nossas vidas E pedimos-vos também Valentia Para podermos seguir O exemplo do vosso Filho Abri os nossos corações Aos pobres E confirmai em nós O firme compromisso Favorecer a paz Nas nossas famílias E entre todos os povos Isto vos pedimos Por Jesus Nosso Senhor Amém Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Senhor Padre Hoje é dia de pequeno almoço Convido-o a sentar-se aqui Na nossa mozinha De pequeno almoço Muito obrigado Aceitam um chá? Um chá Muito obrigado E vamos cá Ai desculpe Está bem quente a água A nossa produtora Aqueceu bem a água Certo Muito obrigado Se quiser uma bolachinha Fique à vontade Muito obrigado O Padre João Vergamota Nasceu em Lisboa É Padre de Ossano do Patriarcado Desde 2008 Atualmente é vigário paroquial De Alverca do Ribatejo Sobre a linha Calendriche Muito bem Estudou direito canónico E trabalha no Tribunal Eclesiástico Como defensor do vínculo E é professor auxiliar Na Universidade Católica Está tudo certinho Mas sei que já esteve aqui No nosso programa A falar sobre o Presépio Um livro Que lançou também Muito bonito Mas fale-nos um bocadinho de si Para quem não viu o programa Na altura Quem é o Sr. Padre João? Bem Sou um padre de Lisboa Que cresci entre Lisboa Entre Lisboa e a Gulgan Sou meio ribatejano Ou talvez mais ribatejano Que Lisboeta E pronto Estudava em Lisboa Aos fins de semana Estava aqui em casa Dos meus avós E dos meus pais Aqui na Gulgan E fazia assim a minha vida Sempre nasci numa família católica E fui vivendo a minha fé Acompanhado pelos meus pais Também pelas irmãs Do colégio onde estava E também pelo meu professor De educação física Que foi quem me preparou Para o carisma E foi a preparar-me Para o carisma Comecei a pensar melhor Qual é que seria A minha vocação E entretanto fui estudar Veterinária Que era o que eu queria E depois deixei o estudo Veterinária Não acabei Fiz o primeiro ano E depois fui para o seminário E daí Tendo acabado o seminário Fui ordenado em 2008 E comecei a trabalhar em óbitos Como vigário paroquial E depois estive Parco na encarnação Em Mafra Depois também em Santo Isidório No Sobral da Abelheira Durante alguns anos E fui Depois fui para a Espanha Para Madrid Para acabar os estudos E quando vim Fui para a universidade E estou ali em Alverca Como vigário paroquial Já rodeio-me É verdade O Sr. Padre Tem alguns livros Para crianças Já O que é que o leva A escrever Também para as crianças Uma vez que É um público Simples Mas exigente Porque Digo com toda a sinceridade Foi porque Desde pequeno Sempre gostei de ler E tenho livros Da minha infância Alguns filistrados Para o Mercês Depois já vamos conhecer Que me marcaram profundamente O livro do Francisco E da Jacinta A mim também E então eu vejo Se a mim me marcaram Esses livros Que eu li Porquê não continuar Essa obra Para ajudar Outras crianças A conhecer Vidas de Santos E a deixarem-se Interpolar Por essas vidas Ou seja É um público-alvo Muito importante Porque é aí Que tudo se desenvolve É na infância Que nós começamos A traçar Os caminhos Mais importantes Para a nossa vida E os valores fundamentais Que nos vão guiar E por isso É que eu apostei Por fazer várias edições Para as crianças Depois contando Com o auxílio De grande mérito Da Marcia Gil Então Tornou-se mais fácil E nós pais Agradecemos Esse belíssimo trabalho Porque precisamos De literatura Para as nossas crianças E boa literatura E desde já Agradeço E dou-lhes parabéns Por essa iniciativa E por essa inspiração também Agora tenho uma curiosidade Este Beato Carlos Da Áustria O que é que eu vou A escrever sobre este Beato Como é que surgiu Muito bem Então foi o Bem a ideia De facto surgiu De um Até de um retiro Onde um senhor bispo Que pregou o retiro Dizia que Tínhamos que valorizar Cada vez mais A memória dos santos E uma memória agradecida Do que tinham feito E que era importante Dar a conhecer Mais santos E eu fui para casa A pensar Que santos É que eram menos conhecidos E santos portugueses Menos conhecidos E lembrei-me Do Beato Carlos da Áustria Que morreu na Madeira Faz para o ano 100 anos Já estão a programar Grandes festejos Para o dia 1 de Abril 2022 Portanto convido Os nossos espectadores A poder se quiserem Programar Uma boa visita à Madeira E juntar neste dia Para comemorar O centenário Da morte do Imperador E eu pensei Por que não dar a conhecer Este santo Que tem coisas Muito importantes A ensinar Para o tempo de hoje Claro todos os santos São temporais Todos nos ensinam Muitas coisas Mas o Beato Carlos Está verdamente Posto no nosso tempo E com coisas Super importantes Para aquilo que nós hoje Precisamos de valorizar E viver E é um leigo É pai de família E isso é tão importante Para afirmar Que a santidade É de facto para todos Como lembrou o concílio E que é isso Que se tem que valorizar Então vamos conhecer Um bocadinho Da história Deste Deste imperador Deste rei Quem foi então Este Beato Carlos da Áustria Este Beato Carlos da Áustria Era subinho-neto Do grande imperador da Áustria Que era Francisco José E por várias vicissitudes Da história Porque aqui pode ficar Um pouco largo Contar Mas tudo tem a ver Com o início da Primeira Guerra Semos que foi assassinado O príncipe Francisco Fernando Que ia ser imperador E entretanto Este príncipe Este arquiduque Carlos Ficou o herdeiro Do império austro-húngaro Quando morresse O imperador Francisco José Que foi o que aconteceu Em 1916 E então A partir de 1916 Tornou-se Imperador da Áustria Rei da Hungria E esta missão Caiu-lhe sobre os ombros A meio da Primeira Guerra Mundial E isso foi uma grande prova Para ele Sim, sim, sim Lutar Foi um dos homens Que mais lutou pela paz Aliás Há um autor francês Até não católico Que lhe dá também Muita isenção Não tem propriamente Nenhum favor Para fazer ao viado Carlos Afirmando o que afirma Mas diz Foi o único homem sensato Que surgiu No teatro da guerra E foi o único Que não foi escutado Exato Porque era Ele tinha Uma verdadeira preocupação Pela paz E disse Que tinha um gandaleado Que era o Papa Vento XV Mas foi dos poucos Que lutou pela paz E ele lutou Porque também sabia O que era a vida Das trincheiras Porque ele também Já lá tinha estado E tinha escutado Os outros soldados E sabia o que era O sofrimento das pessoas Então dizia Isto tem que acabar Não pode continuar E era uma pessoa Que como passou Por essa situação Das trincheiras Valorizava a paz Valorizava-se Ele só tinha Só tinha esse objetivo Era a paz Conseguir a paz E tentou tudo por tudo Alguns dirão Não foi bem sucedido Talvez O sucesso político Não é pelo sucesso político Do viado Carlos Que ele é Que foi canonizado Ele foi beatificado Ele foi beatificado Porque em tudo Procurou a vontade de Deus E em tudo Quis ser fiel a Jesus E isso é o fundamental Depois se ele conseguiu Mais ou menos Sim Às vezes Só vê-se isso tudo Da história É verdade O sucesso político Ou o insucesso Mas esse insucesso Não Não o fez desacreditar em Deus Não Então isso é Bonito de ver Ele foi sempre fiel Sempre E A fé Portanto isto é uma coisa E portanto claro que ele Desde pequeno foi educado Na fé Na fé Pela sua mãe Principalmente E isso marcou profundamente Ele havia uma fé Intensa e profunda Alguns dizem até Que ele tinha alguns traços místicos Sim E à missa Todos os dias Sempre Já imperador Tinha sempre um sacerdote Em casa E na Madeira igual Quando foi para a Madeira Já exilado Sempre, sempre, sempre Tinha um sacerdote E uma história muito bonita Para se ver A centralidade da Eucaristia Na sua vida Que é um dos seus traços Principais É que uma das vezes Que ele tentou E a última Restaurar o trono da Hungria Não porque tivesse sede de poder Mas porque ele Acreditava verdadeiramente Que Deus lhe tinha dado Aquela missão De servir aqueles povos Sim E tanto se ele não quisesse Assumir essa missão Que estava a abandonar Os povos Que Deus lhe tinha dado Para servir Ele foi para a Hungria E não correu tão bem A recepção Como estava à espera Foi por coisas políticas Entretanto chegou a Budapeste Tinha um exército A recebê-lo contra ele O comboio teve que parar E ele disse Bem, então o que é que vamos fazer? A missa? Claro E então estava um sacerdote Que o acompanhava A sobrar a missa Nos carris do comboio Com uma mesa E o Imperador Carlos E a Imperatriz Gita A participar na missa Ali ajoelhados Nos carris do comboio Uma fotografia muito conhecida Muito famosa E que dá para perceber A centralidade da Eucaristia E a força que lhe vinha Da presença de Deus Isso é Fale-nos deste Rei, deste Imperador Como modelo De pai, marido Exemplo de vida cristã É isso Uma coisa muito importante Ele quando casou Com a Imperatriz Gita Também tem um processo De canonização Portanto um casal santo Ela também Ela já faleceu Muito mais tarde Mas eles quando casaram Ele disse à Imperatriz Gita Nós agora Temos que ser um para o outro Um caminho para chegar ao céu Que bonito Isso é a essência do casamento Ser uma ajuda Fiel um para o outro Para viver Para seguir Jesus E para chegar ao céu E na sua aliança De casamento Eles mandaram gravar Não os nomes Mas a oração A vossa proteção Nos acolhemos Santamente Deus Bonito E assim se vê Que eles construíram A sua família Com o olhar posto em Deus E o seu matrimónio Vivido em Deus E por isso Foram sempre fiéis A acolher os seus filhos Tiveram oito filhos A última já não conheceu o pai Porque quando nasceu O pai já tinha falecido Eram os seus oito filhos E o Beato Carlos Sempre os educou na fé E era um pai próximo E dedicado Ou seja É um exemplo É um exemplo De pai cristão E de esposo Podemos dizer Que temos aqui Uma família santa Sim E de exemplo Para todas as famílias Sim, sim E que é possível A santidade nas famílias É possível a santidade Nas famílias Sim Em tudo Senhor Padre De que forma É que Já deu para ver Não é? Mas mais explicitamente De que forma É que Carlos Foi um exemplo De santidade Levando-o a ser Beatificado Portanto foi O Papa João Paulo II Que aliás Sabe-se que Deve o seu nome De batismo O Papa João Paulo II É Carol Sim Carol é Carlos E deve o seu nome Ao Beato Carlos Ah, que interessante Isto é uma coisa interessante De contar Porquê? Porque o pai Do Papa João Paulo II Era oficial Do exército austro-húngaro Porque Cracóvia Fazia parte do império Na altura E uma vez O príncipe Carlos Ainda não Imperador Foi visitar as tropas E o pai Do Papa João Paulo II Ficou tão tão Impressionado Com a presença Daquele homem Que disse O meu próximo filho Vai-se chamar Carlos Para homenagear-se Para homenagear o imperador E então É isso que o Papa Deve o seu nome E o Papa João Paulo II Quando beatificou O imperador Carlos Sempre disse Que o seu grande exemplo Ou seja A vantagem De beatificar O Beato Carlos É sobretudo De dar um sinal Ao mundo Que é possível A santidade na família E outro sinal Muito importante Que é possível A santidade na política Que há outra forma De ser político E que os católicos Podem assumir A sua vida política Como uma missão Mas vivendo Como vive o Beato Carlos Ou seja Procurando sempre O maior bem Dos seus povos Nunca o Beato Carlos Foi E do que sabe Da sua vida Não tinha Não tinha o seu título De imperador Para se Autoglorificar E afirmar Aliás Conta-se Que quantos mais títulos Ele tinha Mais ele pensava São mais pessoas Que me foram confiadas E eu tenho mesmo De me preocupar por elas E ele preocupava-se Efetivamente E durante a guerra Por exemplo Desprezou todos os seus cavalos Para levar carvão Às pessoas que precisavam Reduziu a comida No palácio Para ficar igual A todas as pessoas E ajudava muitos soldados Às vezes Sem se saber Conta-se uma vez Com um soldado Pergunta-lhe Olha, precisas de ajuda E ele com certeza Deu-lhe Pediu-lhe a morada E depois um dia Chegou a casa Um envelope Com uma grande soma De dinheiro Vinda do palácio imperial E o soldado Tinha falado Que ele não sabia Quem ele era E ele sempre Sempre ajudou É impressionante Então ele é um Testemunho De homem Sim De pai De marido E também Político Político Ou seja De querer o bem Querer o bem Dos seus povos E ajudar E ele desde pequeno Ajudou-se sempre Os mais pobres Conta-se Aquelas histórias Que às vezes Pareceram inventadas Se não fossem reais Que são mesmo Porque diz-se que Ele às vezes Quando lhe iam escolher A roupa para vestir Quando ele viveu Na Hungria Quando era pequeno Com os pais Porque o pai Estava lá em missão Militar Ele chegava ao armário E não tinha roupa nenhuma Porque ele ia às escondidas Levar roupa aos pobres Tirava a roupa toda Do armário E ele se fazia Ao mesmo na Madeira E ele quando chegou Exilado à Madeira Depois do fim da guerra Tinha muito pouco Mas do pouco que tinha Ainda ajudava As pessoas pobres Na Madeira Que foram as que Lhe deram A alcunha Podemos dizer assim De Santo Rei Sem falar uma palavra Português E vivendo na Madeira Só de novembro De 1921 A abril de 1922 Bastaram esses meses Para as pessoas Na Madeira perceberem Que ele era uma pessoa Diferente E depois eles Passaram a chamar O Santo Rei Porque perceberam Que a caridade Com que ele vivia A oração O testemunho Foi rápido De perceber Podemos dizer Que ao olhar Para a história Deste homem Podemos dizer Que ele era Uma pessoa ímpar Sim, sim Seguramente Era uma pessoa ímpar Conta-se também Lembra a Madeira Que alguns sacerdotes Iam à igreja Só para ouvir rezar Porque se impressionavam Com a forma Como ele rezava Era uma pessoa Ímpar Como é que Carlos Se evidenciou No contexto de guerra Que se vivia Naquela época Como nós temos Ele evidenciou-se Sobretudo Por uma intensa Procura da paz A procura da paz E a caridade Para com os seus povos Aliás na Áustria No tempo do Beato Carlos Foi quando se começou A primeira assistência social Organizada Para o primeiro Ministério da Segurança Social Começou na Áustria Com o Imperador Carlos Que bonito Ele era mesmo Preocupado Com os povos Que lhe estavam confiados E por isso é que ele queria a paz Portanto foi Como disse há pouco Foi o grande pilar E o grande exemplo De como é que um político Pode procurar a paz Ele ao tentar manter a paz Foi exilado Conte-nos como é que se deu Este processo A guerra acabou O Império foi Foi dissolvido Portanto ele foi Primeiro exilado Para a Suíça Depois na Áustria Não deu para voltar Mas ele tentou ao menos Regressar ao trono da Hungria Sim Porque tinha essa consciência De ser a missão divina Que tinha Portanto tentou Foi mais ou menos conseguido Mas quando foi lá E efetivamente para retomar Para retomar o trono da Hungria Foi preso Sim Por um dos seus antigos colaboradores E esse é outro dos sinais Que o viado Carlos da Abre Quando morreu Disse a empretriz Dita Eu perdoo todos os meus inimigos E perdoo de coração A todos que me fizeram mal E não eram poucos Sim E estava tudo combinado Para ele voltar à Hungria E depois foi traído Podemos dizer assim Sim E foi preso Pelos seus amigos Pelos seus antigos amigos Que o mandaram prender E dessa prisão É que foi para a Madeira E os filhos Ficaram na Suíça Ah Os pais Porque eles tinham combinado E retomaram o trono da Hungria Retomaram o trono da Hungria E os filhos vinham depois Sim Portanto foram presos E foram de barco para a Madeira E os filhos continuaram na Suíça Sozinhos E eles na Madeira Depois E foi assim que ele Portanto foi este o contexto Em que ele acabou por ser exilado A segunda vez Mandaram-no para a Madeira Porque a Suíça estava perto demais E perceberam que Assim para os seus inimigos Perceberam que não tinha funcionado Porque estavam sempre com medo Que ele voltasse Sim E então acharam melhor Os países que venceram a guerra Disseram Não, não O melhor é Vai para a Madeira Para Portugal Que era aliado de Inglaterra Quando Inglaterra venceu a guerra Portanto fica ali assim Bem longe E bem controlado Para não voltar Mas mesmo longe Não deixou de fazer o bem E não deixou de fazer a diferença É verdade Isso é bonito de ver Eles para a Madeira Foram de barco Toda aquela viagem Foram de barco da Hungria Sim Foram Apanharam um comboio Depois foram até um porto E do porto foram Passaram o Mediterrâneo E foram até a Madeira Portanto E lá ficaram De que forma é que as suas opções religiosas E a tentativa de manter a paz O levaram também O mantiveram firme nesta fé De forma que O manter a paz O ter-se traído Quantas dificuldades que este homem passou Como é que neste caminhar Ele conseguiu manter-se firme na fé A sua fé Dá a sensação que a sua fé não foi avalada Foi precisamente pela presença de Jesus E pela sua fidelidade À Eucaristia diária Conta-se também E contou uma pessoa próxima do Imperador Um familiar seu Que sabe esta história Que diz aqui na Madeira Nessa altura alguém lhe perguntou Vossa Majestade está sempre alegre Como é que pode estar sempre alegre Se sabemos que tem tantos problemas E que o Beato Carlos terá respondido A quem lhe perguntou Eu fico muito estranho De me perguntarem isso Porque todos sabem A razão da minha alegria É a minha santa comunhão diária Como é que eu posso Como é que eu posso estar triste Se eu estou com Jesus todos os dias Não é que não faltem problemas Não é que não haja dificuldades Mas a presença de Jesus É que faz toda a diferença Portanto ele conseguiu sempre Suportar as dificuldades E viver todos os momentos Por causa da presença de Jesus E por isso é que ele já Doente na Madeira Porque depois adoeceu E acabou por morrer Na Madeira Pediu que se lhe levasse Posso-se para o quarto O Santíssimo Sacramento E o Bispo permitiu Portanto ele tinha O Santíssimo Sacramento Exposto no seu quarto E morreu A olhar para Jesus Na custódia A dizer-lhe Faça-se a vossa vontade Jesus Faça-se a vossa vontade E o último nome A última palavra Que disse neste mundo Foi Jesus Que bonito Portanto seja Até a doença A morte Todos os outros sofrimentos Ele pôde Pôde vivê-los Porque sabia Que alguém estava presente Sabia que não estava sozinho Não estava sozinho É como diz o Salmo do Bom Pastor De nada terei medo Porque vós estáis comigo E isto quase podia resumir A vida De Beato Carlos De nada tenho medo Porque vós estáis comigo Para si O que é que lhe diz A vida deste homem? Precisamente isto Uma das coisas Que mais me impressiona É que de facto Os principais traços Da vida dele Para mim ajudam-me bastante Primeiro a centralidade Da Eucaristia Os padres têm essa Missão principal E por isso Ajudam-me A valorizar A presença de Jesus Na Eucaristia Ajudam-me a valorizar O perdão Que também na nossa vida É importante E ajudam-me muito A valorizar as famílias Porque é um dos pontos Também principais Da missão dos sacerdotes A apoiar as famílias Preparar os noivos Para o matrimónio E o Beato Carlos É um exemplo Extraordinário E um modelo Eu falo muitas vezes De ele na paróquia Alguns já brincam comigo Em todas as homilias Há sempre um bocadinho Do Beato Carlos Mas é um exemplo Tão importante Até às vezes Mesmo nas confissões Falo bastante Do Beato Carlos Por causa destas dificuldades Porque há muitas pessoas Obviamente que na vida Com tantos problemas Que têm E parece que de facto Não há Não se vislumbra Nenhuma esperança Não há nenhum ponto De apoio Onde a pessoa Se possa Estar firme E então é bom dizer Olha Apesar de tudo O que contou Nunca se esqueça Que há uma presença De Jesus E essa presença De Jesus É o ponto firme Onde se pode apoiar Para construir a sua vida E isso foi o que fez O Beato Carlos E por isso não foi abaixo E isso para nós E obviamente Para os sacerdotes Também é importante Porque a vida dos sacerdotes Também tem as suas dificuldades Com certeza Por isso Se o sacerdote Também estiver firme Na Eucaristia Também vai poder Estar sempre alegre Apesar das dificuldades Que possa ter E podemos dizer Que o Beato Carlos Entendeu e percebeu A força que tem O sacramento da Eucaristia Claro A força diária Que nos dá Por isso é um exemplo A seguir Claro E é um exemplo Que serve para todos Porque ou seja Não há nada Que ele tenha feito Que não esteja Ao alcance de todos Porque às vezes A pessoa pode dizer Algum santo Ele foi um santo irmita Fui no ermitério É uma coisa Que às vezes Não dá para toda a gente imitar Mas aqueles pilares principais Da vida do Beato Carlos Todos podem imitar Lutar pela paz Todos podem A começar na sua família Todos podem perdoar Os seus inimigos Todos podem ter A vida da Eucaristia Como central E aos que são casados Todos podem perceber Que a vida do matrimónio É um caminho de santidade É verdade E vamos ficar Com essa certeza A vida do matrimónio É um caminho de santidade Vamos para a segunda parte Do nosso programa E já voltamos Estamos na segunda parte Do nosso programa Manhã Viva A Cíclica Ou a televisão Neste momento Seja muito bem-vindo Hoje o nosso tema É sobre o Beato Carlos Da Áustria Em que tem aqui Comigo O Padre João Bergamota E também A Mercê Gil Que nasceu em Lisboa E aos 16 anos Começou a fazer As primeiras ilustrações Em 1979 O Padre Condor Convidou-a para ilustrar Um livro para crianças Chamado Jacinta E mais tarde O livro do Francisco De certeza Que aí em casa Você tem esses livros Porque eu tenho da minha E acompanharam A minha infância E marcaram-me Presentemente Colabora com as publicações Da Paróquia da Encarnação Em Mafra Destinadas à Catequese Seja muito bem-vindo Ao nosso programa Obrigada A Mercê Gil Já esteve aqui No outro programa Com o Sr. Padre João Mas antes de começarmos A nossa segunda parte A nossa conversa Eu vou falar aqui Uma frase Do nosso querido São João Paulo II Em que declarou Carlos Bem-aventurado Na cerimónia de beatificação Realizada no dia 3 de outubro de 2004 Em que ele diz o seguinte A tarefa decisiva Do cristão Consiste em buscar Reconhecer E seguir a vontade de Deus Em todas as coisas O estadista cristão Carlos da Áustria Enfrentou este desafio Todos os dias Aos seus olhos A guerra apareceu Como algo terrível Em meio ao tumulto Da Primeira Guerra Mundial Ele se esforçou Para promover A iniciativa de paz Do meu predecessor Bento XV Mercês Muito bem-vinda Novamente Fala-nos Do desafio De ilustrar Uma história Como esta De Beato Carlos da Áustria Foi um bom desafio Que eu não estava à espera Foi numa boleia Que apanhei De Madrid Para Lisboa Que eu tenho Uma irmã Que vive em Madrid Sim E o Sr. Padre João Estava lá a estudar E deu-me uma vez Boleia Em meio do caminho Pergunto Achou Falou-me deste livro Só que isto Tenho a impressão Que era fevereiro Não é? E disse-me Ah isto é uma coisa Lá para sair Em novembro E assim Só que depois Resolveram Fazer a apresentação Do livro Em março Aproveitando que vinha A Portugal Um primo Do Beato Carlos Fazer uma conferência Então juntámos Pois O Sr. Padre Vinha cá Um dos Arquiduca Miguel da Aposbur E para apresentar o livro Então em vez de ter novembro Foi para aí Em junho Ou maio Mais cedo Então foi muito Foi Uma grande golpada Para mim Porque Cortou-me imenso tempo Claro Eu sou um bocadinho Lesmo a fazer os desenhos Levo-me tempo Faço Apago Faço Apago Estrago Faço novo Faço Só assim E como é que Foi desenhar Um livro De princesas Príncipes Reis Como é que Foi? Bom O Sr. Padre Vão Arranjou muito material Para dizer a verdade As fotografias antigas E assim Também na internet Foi Exatamente E pronto Fui fazendo Outras coisas Fui procurando na internet Sim Tem aqui Uns desenhos Muito Muito Bonitos Como podemos ver Foi sobretudo Baseado em fotografias antigas Aqui é o tal Santo Rei Não é? Os Madeirenses Os Madeirenses Bem caracterizados Porque ele acho que ajudava Embora não tivesse muito dinheiro Ajudava Ajudava bastante os povos Tinha confiscado os bens Quando chegou à Madeira Tinha pouquíssimo E naquela casa Vivia imensa gente Portanto não deviam ver Em grande abundância Então era um homem caridoso Sim, sim, sim Desde pequeno E continua Sim, sim Esta imagem aqui Também é muito bonita Quero comentar É de uma primeira Seria a primeira opinião dele Sim, sim A história deste fato Que eu achei interessante Há uma família Uma família portuguesa Que acompanhou o Imperador Na Madeira Sim E essa família Esse casal Que era o João de Almeida E a Constância Não tinham filhos Mas para as razões Eram muito amigos do Imperador Quando saberam que estava na Madeira Foram para lá O senhor ajudava o Imperador Com cartas E enfim Como se fosse Uma espécie Podemos dizer assim De secretário Sim E a senhora ajudava A Imperatriz A cuidar das crianças E conta-se que Já doente O Imperador Disse à senhora Constância Olha que pena Que tem tanto jeito para crianças E não tem filhos Quando chegar ao céu Eu vou pedir Para ter um filho Ai, forte E ela já tinha Quarenta e muitos anos E o senhor Já tinha cinquenta E bastantes também E o E o que é certo É que o Imperador Faleceu em Abril de 22 Sim E no outro ano Em setembro de 23 Nasceu o filho deste casal O único filho que tiveram E então a Imperatrizita Manda uma carta A este casal Porque ela entretanto Depois do marido morrer Foi para a Espanha Sim E depois passou por vários outros países Mas ela quando soube Que tinha assistido a criança Mandou uma carta A agradecer A Deus E ao seu marido A terem encontrado Esta forma De agradecer a amizade Que aquele casal Tinha tido por eles No fundo A Imperatrizita Foi a primeira A reconhecer Que era um milagre Sim E então Como sinal Desse reconhecimento Enviou a esta família O vestido de batismo Do Imperador Carlos Para batizarem a criança E assim E assim se fez E por isso a família Continuou a guardar Essa relíquia Como um testemunho Não só do milagre Mas também da amizade Da Imperatrizita E da fé Que uniu Que uniu ao Beato Carlos E esta família Porque também Viviam muita fé Este casal E isso é um testemunho Portanto Este vestido de batismo Marcês Para ilustrar Temos que conhecer a história No que é que Esta história Deste Beato Lhe tocou ao coração? Bom Não foi tanto Tocar ao coração Foi fazer Um trabalho Rapidamente Sim Para dizer a verdade E que fosse aceitável Sim E interessei-me Principalmente Com os Pormenores Com os Tentar Ficar-se parecido Vesti-los à maneira Da época Tudo isso Não estive a pensar Tanto Na parte Bonita Que o Sr. Pátio João Sabe dizer Mas quer dizer Eu a mim Fez-me bastante Pronto Estamos a falar Do Beato Mas Há uma A carta Que acompanhou Porque a Imperatriz Quando sabe Que a Sra. Está à espera do bebê Manda-lhe Escreve-lhe uma carta Muito bonita Em francês E manda-lhe A dizer Que vai-lhe mandar As coisas Que tem dos filhos Porque já não conta Ter mais filhos Estava viúva Com oito filhos E então Uma Imperatriz A gente nunca Não espera Com uma Imperatriz Que creva uma coisa Daquela Mas tem uma grandeza No meio da Dizer Que manda as coisinhas De flanela E que já estão usadas Mas que não sei quem Mas que foram usadas Pelo marido E pelos filhos Porque esta senhora Parece que tinham Tentado ter filhos E não tinha conseguido Sim Não tinha ido avante E portanto Tinha-se desfeito Das coisas todas Com 47 anos Há 100 anos Não era propriamente Esperável Ter filhos E então Ela manda-lhe as coisas E depois Manda-lhe uma carta Ou uma segunda carta A acompanhar as coisas Que manda Que oferecem duas amigas Com pouco dinheiro Sim A compartilhar as coisas Isso é É muito bonito O que é que lhe deu mais gozo Em ilustrar nesta obra? O que é que Para mim o que eu gosto Sempre mais são Miúdos Ilustrar crianças Porque os adultos Para mim é mais difícil Sim De maneira que tudo O que é Mildagem Sai-me mais facilmente Tem as crianças A aclamar o imperador Nas páginas centrais Tem uns vestidos Júnkers E outros austríacos Sim A aclamar o imperador E a imperatrizita Sim É que tem mais crianças Sim Eu gostaria de dizer uma coisa Não sei se posso dizer Sim, força Pode dizer, claro Uma ideia muito engraçada Que teve a Presidente da Junta Aqui? Desculpe Uma ideia que eu acho engraçadíssima Que eu ouvi o Sr. Padre Como disse A Presidente da Junta A Presidente da Junta Da Senhora do Monte No dia de Reis Foi às escolas E ofereceu a cada criança Um livro destes do Santo Rei Ah É um presente fantástico E ofereceram-lhe sobre o Santo Rei É um presente fantástico Para que seja conhecido Claro, com certeza Sr. Padre Como é que o nosso viato Ele foi recebido na Madeira? Foi recebido muito bem Muito bem Sobretudo Primeiro pelo testemunho Era uma pessoa importante As pessoas eram curiosas Para ver chegar Uma pessoa tão ilustre Mas depois perceberam Que essa pessoa ilustre Era uma pessoa Que se preocupava Com os mais pobres Do pouco que tinha Também dava Uma pessoa sempre fiel à missa Ela participava na missa no Monte E à missa à catedral Rezava todos os dias E como disse há pouco Na primeira parte Alguns padres até iam à igreja Só para ouvir rezar Isso foi muito Muito bem acolhido Pelos madeirenses E que até hoje Lhe têm muita devoção Até uma Já depois Já nestes últimos anos Algumas pessoas Punham a hipótese E falaram com a família Do imperador Com os seus filhos Na altura Se não queriam levar Os seus restos mortais Para a Áustria Para ficarem na cripta Dos imperadores Em Viena Que é uma grande cripta Eles disseram que não Não Porque o seu pai Tinha sido Tão bem recebido na Madeira Tão bem recebido E era lá Que ele tinha falecido Tinha todo o sentido Que ele continuasse na Madeira Como está até hoje E como é que vai ficar Obviamente já é viado Portanto agora ficará ali Onde os seus restos mortais Onde viveu E onde se entregou E onde deu testemunho da fé Senhor Padre Antes de começarmos Aqui o programa Falávamos do grande legado Que este homem deixou Não um legado financeiro Mas um legado de fé Porque falávamos Que os bisnetos Têm bisnetos padres Ah sim, sim, sim Nota-se Ou seja A fé A fé é uma marca Muito grande Desta família E ele passou a fé A fé aos filhos E os seus filhos Passaram Aos seus respectivos Filhos Portanto aos netos Do imperador E agora já chegou Aos bisnetos Portanto o Beato Carlos da Áustia Tem dois bisnetos Sacerdotes Que se dedicam Numa congregação Estão em França A dedicar-se A ajudar pessoas Que têm a adição Da droga E tem uma bisneta Que é irmã deste Portanto são oito filhos Oito irmãos Dois são sacerdotes E uma religiosa Que também está Na mesma congregação E os outros Que não são consagrados Pela vida religiosa Ou pelo sacerdócio Também muitos deles Dão um bom testemunho De vida matrimonial Católica Empenhados na construção Da Europa cristã Portanto e pela firmeza Da fé Há uma marca cristã Que permanece Que seja o seu grande legado É a sua maior herança Ele vem nos mostrar Que o maior legado Que nós podemos deixar Aos nossos filhos Às pessoas que estão À nossa volta Não é financeiro Não é material Mas é fé Essa é a grande herança Essa é a grande herança Apesar Conte-nos a história Curiosa Também Do imperador Com os padres Madeirenses Esta Foi aquela Que eu referi Ou seja À primeira ele teve Sempre um capitão O Corno Gómen de Gouveia Talvez Não sei se era Um dos poucos Mas era um dos padres Que falava alemão E o bispo do Funchal Então nomeou O Corno Gómen de Gouveia Para ser o capitão Do imperador E portanto Ele ficou logo Com um padre Que o ajudou E que também Deu algum testemunho dele E depois Os outros padres Da Madeira Iam à igreja Para o ver rezar Alguns dizem De facto Que o imperador Carlos Tinha alguns traços místicos E por isso Devia ser Uma coisa assim Que podia impressionar Impressionar No bom sentido De ver uma pessoa Assim a rezar Imaginamos como é Que seria ver Santa Teresa de Ávila A rezar Ou assim São João da Cruz Que eram bem místicos Então a pessoa Eu acho que A oração dos místicos Sempre impressionará Aqueles que os veem E por isso Pessoas muito íntimas De Deus Sim É isso Ou seja De tal forma Estão iluminadas Interiormente Que até a sua própria Disposição física E os seus traços Da sua cara Se transformam A diria que Moisés Quando vinha de falar Quando Deus vinha iluminado Sim Portanto Alguns místicos Vêm iluminados De tal forma Que se percebe Até exteriormente Que estiveram A dialogar com Deus E eu acho Que foi isso Que impressionou Também Todos os maderenses Mas também Os sacerdotes Fala-nos Também Da veneração Que as pessoas Fazem Automodelo Lá na Igreja Do Monte Os maderenses Sempre tiveram Muita devoção Portanto E vão lá Fizeram uma capela Já A meio do século passado Uma capela Para ter Os seus restos mortais E muita gente Vai lá E fazem Fazem sempre a festa Agora desde a sua beatificação No dia 1 de Abril Sim No dia que faleceu E também no dia 21 de Outubro Que é a memória litúrgica Portanto E fazem Vão bastante O Monte já por si É um grande centro De prevenção da Madeira E depois Para além disso Tendo o viado de Carlos É mais uma razão Para Para atrair As pessoas E há muitas prevenções Da Áustria E sobretudo da Hungria Há muita gente da Hungria Que vai à Madeira Só para visitar O tom do viado de Carlos Que interessante De que forma É que esta história Do viado de Carlos O santo rei Acho bonito Essa denominação Que o povo É que o povo lhe deu Que o povo lhe deu De que forma É que a sua história É atual Para os nossos tempos Ainda mais Num tempo Em que nós vivemos Esta pandemia Este grande sofrimento Se ele estivesse vivo Como é que ele deveria Encarar este tempo Uma boa pergunta Acho que encararia De facto Como encarou Todas as tribulações Que viveu Sobretudo porque Foi imperador No meio da segunda guerra Porque viveu exilado Portanto não morreu novo E como é que ele viveria A pandemia Muito centrado na oração Muito centrado na Eucaristia E querendo em tudo Fazer a vontade de Deus Tanto colocando-se Nas mãos de Deus Fazendo o possível Certamente para Para que tudo corresse bem Mas com uma grande confiança Nas mãos de Deus Estamos nas mãos de Deus Estamos sempre bem E tendo um olhar Muito fixo Na presença de Jesus E era assim que ele faria Portanto Certamente que se ele Vivesse aqui Temporalmente Agora connosco É a fé A fé ia sustentá-la De tal modo Que nem esta pandemia Nem outra O poderiam demover Da amizade com Deus Que ele vivia Uma pandemia Claro Não se pode comparar A umas trincheiras Claro Em meio à guerra Ele passou por situações Acredito que bem difíceis E que viu também ali a morte De muito perto Assim como muitos Nesta pandemia Têm visto Mas uma coisa Eu tenho a certeza Foi um homem de fé Independentemente dos sofrimentos E vem-nos ensinar Como nos mantermos firmes Na fé Mesmo Perante um vírus Que é invisível E as pessoas têm muito A aprender com este homem Muito Muito Mercês As suas fontes De inspiração Para a ilustração Deste livro Acredito Que este álbum Há feito Toda a diferença Não é? Foram fotografias Umas que mandou Pela internet Sim Algumas são as que estão aí O álbum já foi feito depois Ah foi feito depois Mas são Essas fotografias Como é que escolheu as cores? Porque as fotografias Estavam todas a preto e branco A maioria que eu vi aqui Foi o que me veio à cabeça Naquela altura Sim Não tinha Não tinha Com certeza que teve também Que pesquisar As cores da época Não? Sim Talvez sim Também já tenho Uma certa prática Já está Já é intuitivo Não é Mercês? Sim Mas se está melhor Outras vezes está pior Pode contar a história Da cor da quinta Da casa do imperador Ah Pois a casa do imperador Quer dizer Era Eu vi numa fotografia Já mais recente Que estava amarelo torrado Sim A quinta do monte Sim A quinta do monte E havia umas E eu tinha visto Uma fotografia das antigas Que não podia ser aquela Embora preto e branco Mas não era amarelo Não podia ser amarelo Era branca Portanto eu queria saber Se a casa tinha mudado De cor Ou tinha sido pintada E o seu padre João Foi telefonar para a madeira Para uma senhora A descobrir Para saber se alguém Se podia dizer Isso vai ter uma senhora Que é da Maria da Paz Mendonça Que está muito ligada À causa do imperador E de facto nos esclareceu Que a quinta Não é À época Não era um amarelo Tão torrado Como está agora E portanto a Mercês Já pôde pintar Com o amarelo Mais esbatido Porque uma das características Dos anjos da Mercês É uma grande fidelidade Ao que é Sim, sim, sim Eu se apanhei do Padre Condor Quando fiz os anjos Dos pastorinhos Porque eu queria Baseadas na realidade Claro Tudo é comum A própria bicicleta Do padeiro Que aparece no princípio A Mercês Dedicou-se a fazer Investigação no Google Sobre as bicicletas da época Fazer uma bicicleta Igual à que era É assim Isso é bonito É uns detalhes Não uma vez Que é uma coisa de história É um livro de história Faz todo sentido O ser mais parecido Com a realidade Não é? Foi também E os detalhes Fazem toda a diferença Não é, Mercês? Isso é muito importante Numa ilustração Não é? Fale-nos deste álbum Padre João Esse álbum Foi esta senhora Maria da Paz Mendonça Do Monte Sim Que nos ajudou bastante Na época Quando fizemos o livro Para ajudar com fotografias Porque já tinha Um grande arquivo De fotografias E foi enviando E no fim Acabou por coligir As fotografias todas Muitas das quais Aqui não usámos Mas gostou Teve esse gesto De amizade bonito De enviar este álbum Com muitas fotografias Como se fosse um álbum De família do Imperador Ai que bonito E assim vamos vendo Aqui é o Imperador O Imperador e a Imperatriz Zita Lindíssimos Estão eles E assim ficam Fale-nos também Um bocadinho desta mulher A Imperatriz Zita A Imperatriz Zita Nasceu em Itália É filha do Duque de Parma Já filha do seu segundo casamento E uma coisa importante Que a marcou Eles têm alguns traços Muito parecidos Porque ela foi Marcou muito também O serviço aos pobres Ela ia Várias vezes por semana Dividindo entre os seus irmãos Iam dar roupa aos pobres Lavavam roupa dos pobres Passavam roupa dos pobres E ela tinha Meios irmãos Do primeiro casamento do pai Que tinham alguns programas De saúde E ela habituou-se Desde pequena A cuidar dos mais frágeis Sempre E isso marcou A profundamente E era uma mulher de grande fé E por isso Eles quando casaram Ficaram tão unidos Estavam plenamente Concordos Com aquilo que era O matrimónio cristão E a Imperatriz Zita Foi um grande suporte Do Imperador A sua morte A sua vida também Continuou com grandes dificuldades Esteve em Espanha Sob um nome incógnito Depois foram para a Bélgica A viver Entretanto O Hitler ameaçou Que lhes bombardeava o castelo Onde viviam Teve que fugir Passado três horas Foi efetivamente bombardeado Veio para Portugal E como de passagem Portugal passou Para os Estados Unidos Depois viveu no Canadá Porque não podia voltar à Áustria Porque a Áustria Tinha uma lei Que já foi revogada agora Mas que proibia A entrada dos membros Da família imperial Na Áustria Ela só pôde voltar No fim da sua vida Já quase cega E foi o... E esperava-se na altura Que fosse recebida Por pouca gente Foi uma multidão De centenas e centenas De pessoas Que a receberam Apatioticamente em Viena Perceberam o testemunho dela E um dos testemunhos Mais importantes Que eles deram E que fez perceber A grandeza desta família Foi que desde o princípio Desde o princípio Foram firmes Em se opor Às ideias políticas Do nazismo Sempre E por isso O nazismo Sempre perseguiu A Imperatrizita E o seu filho mais velho E os outros também Sempre os perseguiram Porque eles perceberam bem De que lado da história É que deviam estar E a Imperatrizita Quando esteve nos Estados Unidos E no Canadá Dedicava-se A juntar dinheiro E bens materiais Para enviar para a Áustria Porque ela também Nunca se deixou Como dizer Nunca desistiu da Áustria Mesmo sabendo Que alguns Na Áustria Espalhavam algumas calúnias Contra ela Enfim Algumas coisas inventadas Que enfim Sempre acontece Para denegrir a sua imagem E apesar de ter sido Podemos dizer Exilada da Áustria E da Hungria Ela sempre permaneceu Com o coração Fiel Aos povos Que Deus lhe tinha dado Também Como Imperatriz E por isso No seu exílio Na América Dedicava-se a recolher dinheiro Para ajudar a Áustria Que se batia No meio da Segunda Guerra Ou para reconstruir Depois da guerra Portanto Deu também um testemunho De caridade E um testemunho De perdão Nunca guardou rancor No coração Para com aqueles Que em certa altura A mandaram embora Nunca guardou rancor E sempre ajudou Até ao fim E depois já no fim Da sua vida Ela retirou-se Para um convento Onde vivia Não era religiosa Mas podia ter sido Porque ela tinha Até a avó Da Imperatrizita Foi casada E depois de viúva Foi religiosa Que era a mulher Do rei Dom Miguel Primeiro de Portugal Então ela era neta Do rei Dom Miguel Ela podia ter ido Para religiosa Acabou por não ir Mas vivia no seu convento Com as irmãs Que a acolheram E tinha uma vida Simples de oração E ali estava E ali faleceu Na Suíça O convento onde viveu Um grande homem Uma grande mulher Uma grande família Que buscaram Na simplicidade E na humildade A santidade de vida E isso é que é bonito O nosso programa Já chegou ao fim Hoje passou muito rápido Acho que eu estaria aqui A tarde inteira A tarde inteira Não Amanhã inteira A ouvir falar Sobre este Santo Rei Sobre esta belíssima família Uma mensagem final Para quem Lá está em casa Bem, então A mensagem final É que Vale a pena Vale a pena Viver Com grandeza A fé cristã E procurar Em tudo a vontade de Deus E vale a pena Colocar-se Nas mãos de Deus No meio de todos os sofrimentos Quando estamos Do lado de Deus Quando o seguimos Estamos sempre bem Em qualquer momento Da nossa vida E eu acho que isso O imperativo O imperador Carlos A imperatriz Zita Nos ensinam Com muita clareza Portanto No fundo Podíamos ver Como já referi Na primeira parte O salmo do bom pastor É um exemplo Que eles viveram De nada terei medo Porque vós estáis comigo Isto é o resumo Da vida Do Carlos E da Zita E esperamos Que possa ser também O resumo Da nossa vida Mercês Depois disto O que é que quer Que eu diga Olha Digo uma coisa Por acaso Que me lembrei Nada que tenha a ver Os húngaros Ficaram muito contentes Há uma associação Portuguesa Portugal-Hungria Para a cooperação Que são Na maior parte Filhos Dos antigos exilados Que vieram para Portugal Nos anos 50 e 40 Quando a Hungria Foi invadida Pelos comunistas russos E muitos deles Eu conheci os pais Esses exilados Porque eram amigos Do senhor Padre Condor Viam cá E eles ficaram Tão contentes Que depois me pediram Para fazer aquele livro Do caminho dos pastorinhos Que tem também No final A via sacra A história da via sacra Que foi o Padre Condor Que fez Quer dizer que deve sair A execução daquilo tudo E uma das coisas Que eles gostariam Era ter Como o Padre Condor Teve a preocupação De pôr em vitrais Os santos húngares Sim E o que é que eles gostavam Agora de aparecer lá Também a representação Do Viado Carlos Do Viado Carlos É um desafio É um desafio Fica aí o desafio lançado Não é preciso ser em vitral Porque ele quando morreu Já havia fotografias É pôr lá uma bonita fotografia dele Exatamente Exatamente Só falta ele Só falta ele É verdade É verdade Bem lembrado Mercês Muito obrigada Pela vossa presença Sempre boa no nosso programa Muito obrigado Obrigada por nos darem A conhecer esta história É belíssima Eu fiquei a conhecê-la convosco Porque eu também não conhecia A história deste Santo Rei E assim Olhe Rezo pela canonização É isso mesmo Do Viado Carlos E pela beatificação Da Imperatriz Exatamente Vamos rezar Porque é uma família De testemunho E que nos vem mostrar Que a santidade É para todos Como diz o nosso Querido Papa Francisco Chegámos já ao fim Do nosso programa Acompanhe a nossa programação Até ao próximo programa Se Deus quiser Se gostou deste programa Clique aqui na nossa playlist Aqui em baixo Para ver outros episódios Se ainda não subscreveu O nosso canal do Youtube Faça-o já Clicando neste botão Aqui do lado E será logo O primeiro a saber Todas as novidades